Em 1 Samuel 3, o Senhor começa a falar com o garoto Samuel. Inicialmente, Samuel pensa que é Eli quem o está chamando, mas ele aprende a reconhecer a voz de Deus. Deus revela a ele que trará julgamento sobre Eli e seus filhos, porque eles trataram os sacrifícios com desprezo e porque Eli não conseguiu contê-los em seu mau comportamento. O Senhor está com Samuel e o povo de Israel aprende a reconhecê-lo como um profeta de Deus. Há muitas aplicações necessárias na leitura de hoje, mas eu quero fazer somente algumas. Verso 7. A nossa idade e experiência da vida não são pré-requisitos para Deus falar conosco. Verso 10. Quando Deus nos chama, espera a nossa atenção e a nossa disposição. Versos 11 a 14. Algumas vezes, Deus precisa reformar seu povo e nessas horas, Ele conta com a nossa liderança. Verso 18. Não sejamos seletivos na transmissão das mensagens de Deus ao seu povo. Verso 21. Estejamos atentos à palavra de Deus em todo momento e em todo lugar. Que Deus abençoe você, que prospere os seus negócios e que cuide da sua família. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.